Boa notícia para quem deseja entrar no Auxílio Brasil. Fala pessoal, tudo legal? Alfredo Informadão por aqui. Estarei com vocês no vídeo de hoje. E aí, como estão passando o feriado? Descansaram? Visitaram a família? Todo mundo um pouco tenso e frustrado com essa notícia do término do auxílio emergencial, não é mesmo? Eu até agora não consigo imaginar como é que o governo pode deixar à própria sorte 22 milhões de pessoas. Isso é o número de pessoas que recebem o auxílio emergencial, mas não vão entrar no Auxílio Brasil, caso o auxílio emergencial não seja prorrogado. Mas para tentar melhorar o clima, estamos trazendo hoje uma notícia para você que deseja entrar no Auxílio Brasil. Antes de começar, só vou pedir para que você dê aquele like maroto nesse vídeo para prestigiar o nosso trabalho. Afinal, aqui a gente não para. Nem no feriado, pessoal. Agora chega de lero-ler, enrolação e vamos para o vídeo. Notícia que saiu na Folha de São Paulo na tarde de ontem. Auxílio Brasil. Governo avalia reajuste maior em critério de pobreza, ampliando famílias aptas ao Auxílio Brasil. Renda de extrema pobreza pode se aproximar de R$ 100 e a de pobreza próxima a R$ 200. Pessoal, notícia boa que o governo avalia promover um reajuste maior do que previsto anteriormente para as linhas de pobreza e extrema pobreza no país. Esses critérios são utilizados para participação em programas sociais. Como o Auxílio Brasil. Com a ampliação dessas faixas de renda, mais espaço será aberto para a inclusão. Atenção aqui. De um número maior de beneficiários no Auxílio Brasil no ano que vem. O Ministério da Cidadania, capitaneado pelo João Roma, finaliza os detalhes de um decreto para regulamentar o novo programa social, que vai substituir o Bolsa Família. Pessoal, a expectativa é que esse texto, que vai detalhar tudo sobre o Auxílio Brasil, seja publicado até a sexta-feira e vai ter validade imediata. Como vocês sabem, a gente está de plantão. Assim que sair esse novo decreto, vamos trazer um vídeo novo aqui no canal explicando tintim por tintim. O governo quer aumentar o patamar considerado de extrema pobreza de R$ 89,00 para próximo dos R$ 100,00 por pessoa. No caso da linha de pobreza, atualmente é de R$ 178,00 por pessoa. O governo quer ampliar para próximo de R$ 200,00 essa faixa. O que quer dizer essa renda por pessoa, pessoal? Você tem que pegar toda a renda da família e dividir pelo número de pessoas. Por exemplo, em uma família de 5 pessoas, composta por pai, mãe e 3 filhos, só a mãe trabalha e recebe R$ 1.100,00. Para saber a renda per capita de cada pessoa, você vai dividir os R$ 1.100,00 pelo número de pessoas. R$ 1.100,00 dividido por 5,00 dá R$ 220,00. Nesse caso, não teria direito ao benefício, porque a renda per capita tem que ser menor do que R$ 178,00 atualmente, mas o governo quer jogar para R$ 200,00. Mas acho que deu para entender a forma que você vai calcular isso daí. Ou seja, pessoal, com a flexibilização desse critério, mais pessoas terão acesso ao Auxílio Brasil. Mas quer dizer então que as pessoas que estão dentro desses critérios já estão incluídas automaticamente, né, Informadão? Infelizmente não, Rogério. O acesso ao programa se dá a partir da autorização do Ministério da Cidadania e depende do orçamento aprovado para cada ano. De acordo com os membros lá do Ministério da Cidadania, nessa primeira etapa eles querem alcançar 17 milhões de lares em dezembro, conforme já foi anunciado. O que representa aproximadamente 50 milhões de pessoas. Atualmente o Bolsa Família atende 14,6 milhões de pessoas. Se a crise levar a uma ampliação da miséria no país, mais famílias, portanto, vão se enquadrar nos critérios de acesso ao programa. O governo ainda não tem a solução definitiva para financiar o Auxílio Brasil. Eles querem essa abertura do orçamento a partir da aprovação da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição. Já falamos várias vezes sobre isso aqui no canal. Ela vai limitar os gastos com o precatório, que são as dívidas do governo reconhecidas pela justiça e que não tem mais possibilidade de recurso. Por exemplo, um cidadão que ganhou uma ação contra o INSS, um valor alto. Esse valor é recebido por ele através dos precatórios. E essa PEC quer fazer o quê? Ela quer ampliar o prazo de pagamento desses precatórios para que sobre mais dinheiro no orçamento atual. Também foi incluída no texto uma mudança na fórmula de cálculo de teto dos gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas públicas e varia com a inflação. Como falamos no vídeo da manhã com o Fernando, novembro, este mês agora que começou ontem, marca o início da vigência do Auxílio Brasil. Os pagamentos serão feitos, por enquanto, a 14,6 milhões de famílias, o mesmo patamar do extinto Bolsa Família. O valor médio do benefício, que é cerca de R$ 190, vai ser corrigido em 17,84%. O aumento é menor do que eles prometeram, eles prometeram 20%. A partir de dezembro, pessoal, se a PEC dos precatórios for aprovada, o Ministério da Cidadania afirma que o programa vai alcançar 17 milhões de pessoas e vai zerar a fila de espera existente hoje. E o valor, o melhor de tudo, será ampliado para R$ 400, mas a maior parte desse reajuste será apenas temporário e terá duração até dezembro do ano que vem. Muita atenção! Apesar do governo prometer zerar a fila do programa deste ano, a espera pode voltar a aparecer. Sabe por quê? A fila tem 1,2 milhão de cadastrados, mas está congelada, pessoal, ninguém está entrando mais no Bolsa Família, quando o auxílio emergencial começou a ser pago. Então, até julho, mais 600 mil novas famílias, na faixa de pobreza, extrema pobreza, entraram no Cade Único. Portanto, essa lista já está bem maior. Pelos prognósticos, já está em 1,8 milhão de pessoas aptas ao benefício, mas ainda não estão recebendo. Integrantes do governo dizem que as inscrições no Cade Único subiram ainda mais a partir de julho, porque o auxílio emergencial estava terminando, então mais pessoas se inscreveram. Em agosto e em setembro, o aumento já foi expressivo. Por isso, apesar da intenção do governo de manter a fila de espera do novo Bolsa Família zerada, a tendência é que nem todos consigam ser atendidos em 2022, com o aumento da pobreza no país. Já os cálculos do governo para propor as novas faixas de pobreza e extrema pobreza levam em conta esse cenário, pessoal, porque a ampliação mais forte nos limites de renda faz o critério do programa alcançar mais pessoas, podendo criar um represamento na fila. O que quer dizer isso, gente? A previsão deles é atender 17 milhões de pessoas, mas aumentando esse critério aí da pobreza, da extrema pobreza, mais pessoas terão direito. Isso pode fazer com que a fila do programa aumente um pouco mais. E na última semana, o Ministério da Cidadania informou que o objetivo da ampliação do Auxílio Brasil é contemplar com o maior valor possível as famílias em condição de pobreza e extrema pobreza, e com isso amenizar os efeitos da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O Auxílio Brasil, como vocês sabem, substitui o Bolsa Família e inclui outras ações. Além dos benefícios centrais, haverá uns pagamentos adicionais dos chamados bônus, como Bolsa para estudantes com bom desempenho, em competições acadêmicas e auxílio a jovens que se destacam nos esportes. Também haverá benefícios a agricultores familiares e as pessoas que conseguirem um emprego com carteira assinada. Até sexta-feira deve sair o decreto regulamentando todo o Auxílio Brasil e a gente vai trazer todos os detalhes aqui, tá bom? E você? Eu gostaria que você participasse aqui comigo. Você tem direito ao Auxílio Brasil ou só recebe o Auxílio Emergencial e não vai ter mais direito? 1. Só recebe o Auxílio Emergencial. Se ele não for prorrogado, já estarei sem renda alguma a partir desse mês. 2. Tenho direito ao Auxílio Brasil. Já recebo o Bolsa Família ou estou na fila de espera. Pessoal, como vocês sabem, nós estamos acompanhando as notícias dos benefícios governamentais em tempo real. Saiu notícia nova? Postaremos vídeo aqui no canal. Por isso que eu peço é o seguinte, se inscreva no canal e ative o sininho. Para que ativar o sininho? Toda vez que a gente tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação no celular avisando. Assim você vai saber do seu direito sempre em primeira mão. E muito obrigado por estar aqui até agora. Você provou que tem sede de informação e sai desse vídeo muito bem informado. Você poderia clicar no like para eu saber que você chegou aqui até agora e comentar com o nosso código secreto de hoje. Que só quem chegou até aqui vai saber que é, que é, que é, hashtag Auxílio Brasil. Fique agora com um vídeo recomendado especialmente para você. Um forte abraço e até a próxima!